A gente fala para as pessoas que reclamar não é uma opção, que a questão de viajar é uma questão de planejamento mesmo. Se você fica reclamando, não vai ajudar muito, tem que fazer planejamento, ver o que é prioridade. Quer comprar bolsa, quer comprar outra coisa ou você prefere viajar? Então, cada um tem os seus gostos. O meu lema na vida, né? Tudo na vida é prioridade. Mas você não faz os dois, então... Tudo na vida é prioridade. Quer comprar instrumento ou quer ir para a Grécia? É isso. Quer viajar? É isso. Mas você não está nem comprando, nem viajando? Não, é que eu estou sem prioridade nenhuma. É, Bruné, eu não ia falar nada, que ia sair com perseguição. Estou sem prioridade nenhuma.